Maria Helena descobriu que tinha doença de chagas há 12 anos, quando ficou grávida. Geralmente, quando a gente é engravida, a gente pede todos os exames, né? E dentro de todos os que ela me pediu, ela me pediu o Machado Guerreiro, que é o exame que detecta as chagas. Deu positivo. Na infância, ela morava no interior de Goiás e acredita que a contaminação aconteceu em casa. Onde eu morava era uma casinha... eu morava numa casa de madeira. E o tal do barbeiro, ele tá... essas partes assim todas, do interior principalmente, né? Hoje é mais difícil, mas ainda tem. A secretarista do Aldi Saúde registra cerca de 700 mortes por ano aqui em Goiás pela doença de chagas. Só em 2023, já são mais de 230 casos. Estima-se que entre 200 mil e 300 mil pessoas tenham uma enfermidade. aqui no estado. 70% das pessoas que têm doença de chagas, elas estão numa forma indeterminada da doença. Ou seja, elas estão numa fase, numa forma clínica da doença, onde elas não têm sintomas. Então, o Brasil é muito da questão curativa e não da preventiva. As pessoas que moraram em fazenda, que tiveram contato com barbeiro, que tem parentes com doença de chagas, ou que tem problema no coração, né? Tem uma arritmia, tem uma dificuldade de engolir alimentos cegos ou frios, tem um intestino, né? Que ele tá preso. Essas são as pessoas que deverão se preocupar em fazer a testagem para a doença de chagas. A doença de chagas é transmitida a partir das fezes do inseto barbeiro, inicialmente em contato com feridas ou mucosas. As fezes do barbeiro contendo o triponassoma cruzi vai contaminar o alimento e o alimento, se a pessoa ingerir, vai se contaminar, né? Então, nós temos a transmissão também da mãe para o bebê durante a gestação, nas transfusões sanguíneas, transplante de órgãos e em menor proporção nos acidentes laboratoriais. De 2018 a 2021, o Ministério da Saúde registrou no país 1.275 novos casos da doença de chagas e quase 17 mil mortes. O tratamento é oferecido na rede pública. Há dois medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo Ministério da Saúde, mas assim como outras doenças, quanto mais cedo, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura.